Eu te aviso. São seus mandatos com ficha limpa. É o maior, o maior líder político do Brasil. Tá começando a entrar. Alô, Manacapuru! Manacapuru hoje tá em festa! Jair Messias Bolsonaro é um mito! Jair Messias Bolsonaro, seis mandatos com ficha limpa. É o maior político do Brasil! Tá valendo? Que quanto é 200? 1.800. Próximo de todo o Brasil, fora do Brasil. Temos deslocamento do povo, Manacapuru. É uma cidade do coração do estado do Amazonas. Aproximadamente 70 mil habitantes. Simuliza muito o grande estágio. Eu disse agora a pouco na televisão que o povo ativou dificuldade, mas caminhando numa serra pelada. Isso aqui é uma das regiões de um potencial enorme. Jair Messias Bolsonaro e Manacapuru. Jair Messias Bolsonaro e Manacapuru. Jair Messias Bolsonaro e Manacapuru. Minha senhora dispere a conhecer para te seguir para sair dos usados. E não igual a e-mail que o povo ativou a Universe. Eu Santo 77 mil habitantes. ou nós tomamos ou ele o futuro do Brasil o futuro do Estado do Amazonas vamos agora para o Brasil na Praça Central de Manacapur e aí no meio do povo é ele o maior político já visto na história do Brasil a sonha de São Paulo vem, vem, vem e aí nas dias do Bolsonaro o futuro do Brasil do Estado do Amazonas o futuro de Manacapur aí no meio do povo maravilha de uma empresa da lei e agora até o próprio presidente é o nosso presidente falem que ele tem que ter um ponto de controle acima da liberdade nossa hoje em dia não é a nossa imprensa que está aí lamentavelmente grande parte tendenciosa e parcial é essa imprensa se não é isso você não estaria sabendo o que está acontecendo no nosso Brasil desconhecido com essa área aqui a nossa região Amazônia 3.500 pessoas 3.500 vamos chegar na Praça daqui a pouco deve ter muita gente mas o calor desse povo aqui não tem preço vamos bater um papo falar das coisas aqui eu digo já estou feliz e mais não tem centavo gasto de centavo isso aqui é isso como tem a idade desse povo não tem preço para um político receber o valor humano do seu povo como recebido no dia de ontem segundo as vítimas aqui lá de Manaus 3.000 pessoas no nosso povo não tem mais vocês já viram que o Bolsonaro transformou ao longo da até o fim de semana o Brasil precisa de um presidente honesto que deveu no coração e que seja patriota as coisas armadas aqui são uma das poucas impressões vivas que garantem ainda a presença de brasileiros com o DT nessa região do navio que está lá da marinha a grande maioria dos dentistas do farmacêutico são paulistas do Estado que veio para cá e se admiram o Brasil que é desconhecido por todos e a nossa mídia que poderia ter um papel excepcional para integrar o nosso Brasil para o nível que é um povo que é um presidente mais do contrário eu digo se eu fosse rei de Roraima em 20 anos teria uma economia igual a do Japão e se eu fosse o rei do Amazonas a poder usar essa região para o seu povo em 20 anos seria a maior economia do mundo que é um povo que é um povo não tem que acordar que está subindo daí já agradeço a Deus a oportunidade de poder estar mostrando É o maior líder político do país fora do Brasil. É muito que o Brasil e desconhecido. Qual é a humildade desse povo aqui? Esse povo aqui, o coração mata o corpo. Traga a gente com calor e comensurável. Nada estou prometendo, que afinal de contas não vou ajudar para nada ainda. Nada estamos oferecendo para o povo. Estou aqui com livre e espontânea vontade. Feliz com a visita de uma pessoa diferente, mas eles sabem.